E uma das questões, quanto tempo uma pessoa pode transmitir a Covid-19? Samy Dana. Um dos enigmas da Covid-19 é por quanto tempo uma pessoa contaminada pode transmitir a doença. Desde o começo da pandemia, o consenso entre cientistas tem sido de que por uma semana, a 15 dias, a pessoa pode contaminar outros. Esse é o prazo de quarentena, inclusive em vários países, no caso de infecção. A pessoa chega de viagem do exterior à China ou à Coreia do Sul, por exemplo, ela é automaticamente isolada por 15 dias por conta desses apontamentos. Mesmo não tendo sintomas, fica 15 dias. Depois dos 15 dias, a pessoa é testada e se testada negativa, é liberada. Mas um estudo italiano publicado ontem, quinta-feira, no British Medical Journal, renomada publicação médica do Reino Unido, sugere que esse prazo deveria ser maior para se ter certeza. Quanto ao prazo? Um mês. Pacientes com Covid-19 testaram positivo mesmo depois de 29 dias de contaminação, segundo o trabalho. E por isso, o recomendável para os autores é fazer novos testes do tipo RT-PCR, de biologia molecular, entre 30 e 36 dias depois do primeiro resultado. Cientistas acompanharam a recuperação de pouco mais de 4.500 casos de Covid-19 lá na Itália, com um diagnóstico positivo entre 26 de fevereiro e 22 de abril. Esse período foi o auge da epidemia por lá. Do total do grupo, 430 pessoas morreram. A taxa de mortalidade ficou perto de 9%. Já os sobreviventes, 4.100 foram testados mais de três vezes. A primeira vez, 15 dias depois do primeiro teste ter dado positivo. Na segunda, depois de mais de 14 dias. E com mais nove dias em relação à segunda testagem, eles eram submetidos a um terceiro teste. O objetivo dos testes foi diminuir o risco de que pacientes considerados recuperados ou sem sintomas, mas com o vírus ainda ativo, continuassem a contaminar outras pessoas. E a taxa de teste com falso negativo era alta, dava 1 em 5, ou seja, 20%, que significavam 802 pessoas. Isto é, a pessoa teve Covid e era considerada curada. Ela fazia o teste, dava negativo e parecia tudo bem. Mas num segundo teste, duas semanas depois, os cientistas viram que a pessoa continuava contaminada e, pior, transmitindo o vírus. Quem teve contato com a pessoa nesse meio tempo, correu risco de contaminação. Por isso, o estudo conclui. Ainda não dá para saber por quanto tempo uma pessoa infectada continua transmitindo o vírus. E sem saber, a solução é manter um isolamento, uma quarentena maior ou continuar fazendo testes e estudos.